Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Olha só, eu tava caminhando, eu e o Gudi, a gente veio caminhar aqui no condomínio do Felipe e da Rafa, né? E aí gente, olha quem tá lá em cima, na casa deles, vê se dá pra ver, deixa eu fazer assim, cadê? Aqui? Ai meu Deus, cadê a casa? Aqui? Aí vou dar um zoom, será que dá pra dar um zoom? Ai gente, não dá pra dar zoom não? Ih, não dá. Ai gente, é porque tem quatro urubus gigantes lá em cima. Ó, eu vou botar assim, aí você tira um print aí, ó, tira um print e dá um zoom. Quatro urubus e eles estão assim, ó, todos pousando, posando por uma foto, assim, olhando pra frente. E eu falei, caraca, aí o Gudi falou assim, vamos arrumar uns estalinhos de festa de menina? E sai jogando, pá, e aí um levantou. Um levantou. E aí sai jogando assim, vai ver se espanta eles. Eu acho que eles são uma família, né? Fazem parte de uma família. E estão morando ali há muito tempo que eu vejo um ou dois, mas agora são quatro. Então eles tiveram, pode ser que eles fizeram um ninho, tiveram filhotes, filhotes estão crescendo. E a gente tem que assumir que eles moram aqui. O urubu, apesar dele ser esquisitinho, feio, né? Ele é muito importante pra biodiversidade, né? Pro meio ambiente, porque ele come as impurezas. E aqui tá tendo alguma obra. Deixa eu ver no barulho, ó. Ó, eu tô indo lá na casinha do Face, ver se eu acho estalinho. Se tiver estalinho, se tiver estalinho eu vou jogar. Vou falar pro Gudi jogar. E aí... Vai tá escuro aqui, peraí, gente. Tem que acender. Uh! Acender. Aqui tem negócio de festa junina. Tá... Ih! Confete serpentina. Tinha que ser onde tem fogos. 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 Tem alguma coisa que tenha fogos. Olha, máscara, luva. Ah, gente. Não vou procurar, não. O que é que tá? Fica com calor aqui dentro. Já tô suando. Lanterna. Festa completa. Festa neon. Tema de festa, Subway. Tema de festa. Diamante, girafa. Fantasia óculos. Não. Fantasia, Juliana Baltar. Coisa de desafio. Não, tinha que ser coisa de fogos. Eu sei que tinha negócio que tinha fogos. Sabe? Tinha fogos de artificiaira lá no outro armário. Aí, quando a gente trouxe pra cá, a gente colocou aqui em algum lugar. Papelaria? Não. Papelaria. Papelaria, papelaria. Ai. Ai, gente. Vou desistir. Boias. Não. Vou desistir. Piscina. A gente coloca a placa, né? Pra identificar as coisas, mas... Tá meio difícil. Festa de Halloween. Tem aqui. Tinta. Ai, não. Vou sair. Tô derretendo. Vou sair. Vou sair. Uh! Tá muito calor. Eu não quero abrir, porque a gente veio só rapidinho pegar... Botar comida pro peixe. Então, nada feito. Os urubus vão ficar ali. Ih, caramba. Fechou aqui sozinho. Pera aí. Vou. Ai, tem que sair. Tem que fechar rapidinho. Vai. Fecha, 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 fecha. Aí. É, gente. Não dá, não. Tivesse uma coisa pra gente tacar. Uma frutinha, talvez. Um coquinho. Caramba. Olha o que eu vi ali. Uma meia. Olha ali. Uma meia do Luiz Felipe. Tá vendo aí? Uma meia. Foi uma meia que... Que eu vi que eles tiveram um desafio. E a Rafa falou. Vou jogar tua meia, hein? Vou jogar na casa da Anitta. Aí ela jogou assim, caiu ali na árvore. Vai nascer um monte de meinha. Pé de meia. Um monte de pé de meia. Gente, desisto. Não tem. Eles estão viajando. Nós invadimos a mansão. Pra dar comida do peixe. Acho que o Gudi já até deu comida do peixe. E os urubus estão lá em cima. Deixa eu ver se eles estão lá ainda. Vamos ver. E aí, gente? Aqui não dá pra ver, não. Tem que ser lá da porta. Peraí. Gente, tô com o maior olho inchado. Eu comi ontem pizza com ketchup e mostarda. É batata. Tô com alérgica. Não, não é batata. É pizza. Olha lá. Estou namorando, gente. Gente, meu Deus. Não sei se dá pra ver. Eu não sei virar. Ô, celular de vocês. Comenta aí. Celular de vocês dá pra virar. Assim, tá filmando aqui. E depois tá filmando lá. O meu eu não consigo. Eu não sei. Eu não sei. Se dá pra virar, eu não sei. Eu nunca consegui virar. Então, tá. Vou chamar o Gudi pra gente ir embora. Gudi. Já botou comida? Já botou comida no peixe. Vou guardar essas bolsas aqui, ó. Essas bolsas aqui eu trouxe que tava lá. Já troquei o negócio deles. Tava lá em casa isso aqui. Eu vou guardar lá na dispensa, que é o lugar delas. Ai, tô invadindo. Invadindo a mansão. E vou guardar aqui na dispensa. Tá escuro. Pronto. Agora vamos. Eles devem chegar hoje, né? Que eles foram lá pra festa do Enaldinho. Foi muito legal a festa. Já viu os vídeos. Já viu o vídeo da Stephanie. Vem aí o vídeo da Stephanie. Foi um vídeo maneiro. Mostrando ela chegando lá. Ela chegando na casa do Enaldinho. No outro dia. Foi muito legal. E agora estamos indo. Vamos, Gudi. E antes da gente vir caminhar, a gente passou no mercado. E aí eu comprei algumas coisas. Falei assim, não vou comprar nada de geladeira não, porque vai ficar no carro enquanto a gente caminha. Aí tem queijo lá. Eu comprei queijo, esqueci. Eu acho que vai estragar não. Aí agora vamos embora. E os urubus vão ficar aí, porque a gente não tem nada pra jogar neles. Não vai machucar, né? Só pra jogar, pra ele se espantar. E aqui tá um ventinho bom. E vocês lembram dessas palmeiras aqui que eles colocaram? Essas três palmeiras? Deixa eu virar o celular assim, ó. Vendo? Essas palmeiras. Tiraram aquele... Aquela escora, né? Tinha uma escora aqui, ó. Que... Era um pau assim, né? Umas madeiras, né? Pra escorar. Pra ela aguentar. Porque fizeram um buracão. Tem até vídeo aí no canal. Acho que é no canal da Rafaela. No canal da Rafa e Luiz também tem. Eles fizeram um buraco gigante. Aí veio uma carreta grandona. E colocaram essas plantas ali. E ficou escorada. Agora já tá sem escora. Já ventou pra caramba. Já choveu. E elas, graças a Deus, elas renasceram, né? Agora estão na casinha delas agora. Que antes elas moravam em outro lugar. Elas se mudaram. Mas elas gostaram daqui, pelo jeito. Porque elas estão bem felizes. Já nasceu ali aquela... A parte de cima, tá vendo? Era tudo seco. A parte que veio, secou. Caiu tudo. E agora já tá legal. Bom, gente. O Gúdio já tá vindo. Vem, Gúdio! Ai, Gúdio demora... Ai, vocês viram meu cabelo novo, gente? Ó. Eu tô gostando. Conseguindo botar no meio, né? Lembra que eu usava só ele do lado. Agora... Eu tô colocando no meio. Tá sujão. Hoje eu vou lavar. Que amanhã é segunda. Já corto cedinho. Não lavo. Não gosto de lavar. Quando é verão, eu gosto de lavar cedinho. Mas quando não... Eu gosto de lavar. Anda, Gúdio! Eu queria ir na praia hoje. Mas o tempo tá esquisito. Tá calor. Mas tá no meio nublado. Meio ventando. Aí vou pegar balsa. Aí fica frio. Aí eu vou lá. Ah. Lá o Gúdio já tá saindo lá. Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchau.